Filmena Caltela está muito orgulhosa com o que tem conquistado no comando do 5 para a meia-noite, da RTP. Programa após programa, a apresentadora tem feito das alegrias dos espectadores, deixando-a orgulhosa dos seus feitos. Feliz com o like de convidados conseguidos, Filmena recorreu ao Instagram, onde deixou uma confissão, de jeito de desabafo. Hoje há 5 com Júlia Pinheiro, Rodrigo Santoro e Janeiro. Para um programa com 100 minutos que compete com as maiores novelas, com um intervalo por vezes muito maior do que o estaríamos, com 10 anos de admissão, com a fama de ser só uma cacada, mas quem acompanha sabe bem o quão errada está essa designação. Quando as mulheres a apresentarem, Inês Lopes Gonçalves é outra apresentadora e dentro de um serviço público de televisão com os orçamentos e contrariedades que conhecemos, chegar a esta fase, conseguirmos juntar estes nomes e continuamos com a audiência. Que temos e convido-os virais todas as semanas, é no mínimo comovente, começa por escrever-se, uma legenda de uma imagem em que se lê na seguinte frase. A todos os que acompanham esta página, se vos apetecer, deixem uma confissão. Obrigada a todos que continuam por aí. Aconteça o que acontecer nos próximos meses, não esqueçam o que já foi feito e o que ficará a bate, um éter. Hoje há 5. Até logo. P.S. Sim, deve estar a vir no período. Remata Filomena Cautela Foi a primeira vez que eu beijei uma mulher. Júlia Pinheira e Filomena Cautela deixaram os telespetadores boc e burtos ao protagonizar o momento hilariante, na noite desta quinta-feira, 14 de fevereiro, no 5 para a meia-noite da RTP. A apresentadora Bastardes da CIC foi a uma das convidadas do programa e terminou a noite com uma estreia. Beijou uma mulher. Beijou uma mulher. Beijo uma mulher. Beijo.